é pessoal surpreendeu o total de zero pessoas né não indica para não ser para não passar não tem como indicar uma pessoa para ela não passar né praticamente impossível eles sabem como articular sabe como fazer né para chegar no momento certo ali e passar e passou a gente achava que seria o Pacheco indicado tinha tudo para ser ele né até ele achava que seria eles pô seria menos pior né e agora e infelizmente vamos ver o que que nos espera aí e para os próximos anos 20 30 anos lá nos Estados Unidos né Câmara dos Estados Unidos formaliza inquérito de impeachment contra Biden é lá a gente ainda acredita que algo possa acontecer mas aqui no Brasil como diz até o até o filme do Velozes Furiosos né aqui é o Brasil quem já assistiu aí o último Velozes Furiosos o cara fala aqui é o Brasil quer dizer aqui pode tudo tudo é liberado é aqui o bandido é solto e o Brasil inocente é preso uma vez eu vi um um filme um trecho de um filme né onde um Pinóquio um bonequinho estilo Pinóquio ele vai chega no tribunal vai contar que ele é inocente aí o cara prende ele prende ele aí quando ele fala mas eu também sou culpado você é o que culpado então solta ele o Brasil parece o Brasil é desse eu tô rindo aqui mas eu tô triste para caramba gente nossa pesadelo medo né a gente fica com medo muito grande e já tá todo mundo sendo calado aí vem essa daí será que vão pelo menos a probabilidade é de que piore né a probabilidade é de que piore ele quando você tem duas pessoas com a força a força do ódio que eles falam que é um lado mas na verdade está do lado deles essa tal força do ódio enquanto a gente tiver senadores e deputados omissos é assim que a gente vai sim não recomendo né mas eu nunca mais nunca mais já fez eu decidi na verdade ali tem dois mil e vinte e dois que eu nunca mais iria apertar esses botãozinho aí porque eu não acredito nele mas depois dessa aí senado omisso vendido eu vou sair da minha casa para apertar botãozinho para esses caras para eles fazer o que eles fizeram hoje ontem não faço mais isso nunca mais e nunca mais mesmo a não ser que tem uma mudança muito drástica que eu não acredito que terá